Olá, minhas rosas! Tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindas de volta ao nosso canal. Todas nós adoramos dicas de beleza que sejam mais práticas para o nosso dia a dia, né? Por isso, hoje, no truque de beleza de hoje, eu vou te dar três dicas infalíveis de beleza que você vai adorar. A primeira dica de hoje é para deixar os lábios visualmente maiores. Tem um truque muito bom para isso, principalmente se você for usar batom mate. Antes de passar o batom, você vai contornar os lábios e depois preencher a parte do meio. E pronto, seus lábios vão ficar visualmente maiores e fica lindo. A segunda dica de hoje é para tirar maquiagem. Está em algum lugar que você não tem um demaquilante ou algo para tirar a make? Não tem problema nenhum. Basta você pegar um algodão, colocar óleo de coco e pode tirar a maquiagem que vai sair do dia. A terceira dica de hoje é para quando você vai fazer um penteado e precisa utilizar grampos. Geralmente, os grampos tendem a cair no cabelo, não fica preso certinho, né? Mas tem um truque para isso também. Basta você usar spray fixador de cabelo. É só aplicar um pouquinho no grampo e pronto. Pode fazer o penteado que vai ficar paradinho no lugar. E aí, minhas rosas? Gostaram das dicas de hoje? Espero que sim. Coloca aqui nos comentários qual foi a sua favorita, tá bom? Não se esqueça de se inscrever no canal, compartilhar essas dicas com as suas amigas também, tá bom? Um super beijo e até o próximo vídeo. Tchau. Tchau. Tchau.